Nando Moura deve estar tonta até agora. Tomou uma surra monumental do destemido e jovem vereador Nicolas Ferreira. O youtuber fez uma algazarra e convocou Nicolas para um debate ao vivo. Um tremendo tiro no pé. Nando Moura se muniu de colas e dados, mas mesmo assim foi desmentido, desmascarado e massacrado. Certamente, o youtuber nunca mais vai pensar em fazer debates. E você, o que pensa de Nando Moura e Nicolas Ferreira? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.